Olá, olá Oi! Oi, oi, oi! Obrigado, né? Vai, Rodrigo! Vai, Rodrigo, vai, Rodrigo! Não, é uma relação mais sintetizante Não, o que é mais sintetizante A última vez que eu me encontrei com a Eduardo Desculpa E acendeu lá Fui cumprimentá-lo Pela campanha Isso Para uma homenagem Isso, para ele uma homenagem Para ele uma homenagem para a família Isso é um gesto Liga Marco Panuzzi, liga Liga Marco Liga o mic Marco Panuzzi, liga o mic